Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Polícia Civil divulgou na tarde desta quinta-feira a foto identificando um dos homens presos nesta manhã em Tapes, após roubarem uma moto de um casal. A ação conjunta entre a Brigada Militar e Polícia Civil ocorreu na rua João Ataliba Wolf, próximo à Vila dos Pescadores, local onde o suspeito morava. A moto foi localizada em uma casa, próximo à residência. O suspeito, identificado como Diego Ferreira Campos, vulgo Ere, foi conduzido ao presídio estadual de Camacuã, onde permanecerá à disposição do judiciário. Um outro homem, que também havia sido preso na operação, foi liberado por ausência de provas.